Essas barras de sabão são fruto da solidariedade, voluntariado e a ação do poder público. Foram fabricadas por um grupo de dez mulheres do bairro São João que receberam formação em diversas áreas, desde como fazer o sabão até empreendedorismo, através de projeto de extensão da UTF-PR. Parte do material, óleo de cozinha, foi coletado junto à comunidade. Demais ingredientes para a produção inicial foram doados pela Ação Social da Prefeitura e pelo Rotary Club. Neste evento, que contou com a presença de lideranças comunitárias e de entidades envolvidas, foi oficializado mais um passo, a doação desses equipamentos para fazer, cortar e modular as barras de sabão. Foi uma iniciativa do Rotary Club Pato Branco Amizade. Esse projeto começou já tem dois anos, começou pequeno lá no bairro Alto da Glória, e a gente junto com a Secretaria de Ação Social e outros servidores da UTF-PR, mais os alunos, decidimos ampliar e fazer aqui no bairro São João. Além do trabalho fundamental que a universidade faz da geração do conhecimento, é importante trazer ações de extensão universitária que possam devolver para essa comunidade, onde a universidade está inserida, programas e ações que possam trazer esse tipo de trabalho, como o projeto Sabão São João. A intenção dos organizadores do projeto é que agora, com os novos equipamentos, as mulheres envolvidas se emancipem, toquem a vida por conta. O que nós queremos é que elas passem, a partir de hoje também, ter sua autonomia, comecem a fazer com que esse sabão que elas já confeccionaram, ele retorne então com uma renda para auxiliar a família e para a compra de materiais para os futuros produtos que elas vão estar confeccionando. Acho que quando a sociedade se envolve para essas grandes causas, nós vamos conseguir fazer a diferença. Entre as mulheres que serão beneficiadas com o projeto está a dona Rosângela Maria. Aprendimos bem já, já estamos capacitados na verdade. Uma renda extra. Uma renda extra para nós, verdade, que nós estamos dentro de casa, viemos aqui, trabalhamos um pouco, outro dia viemos informar, viemos cortar e estamos aí, na lida.